Música Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o preço na culpa que eu carrego os braços E torta as costas que não cansasse Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos olhos, espelho e o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria, o tempo nunca passava E essa proximidade não dava Insistir no que era real e no que eu enviei Escrevi as memórias, deixei o cabelo, deixei Te dedico um ano e na história confesso Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E talvez um segredo que já não eram só meus E mais de um velho diário que nunca me pertenceu Entre palavras londidas, tantas palavras de amor Essa paixão antiga e o tempo nunca passava E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos olhos, espelho e o telefone na minha mão Eu vou do lado da cama, eu vou do lado da cama É, eu acho que a saudade me encontrou E fez eu relembrar do nosso amor Não sei mais controlar meu coração E quando escuta uma ligação Pensa que é você Não tem jeito, é paixão, não dá pra esconder Não te encontrei em nenhum lugar Me diga onde é que você está Um segundo encontro para conversar Eu tenho sonhos pra realizar Eu tô tentando te encontrar Mas não consigo achar você Então me canso de esperar E se quiser pode dizer Bye bye, se disser bye bye Eu paro de correr atrás Se disser bye bye, se disser bye bye Vou aceitar que não dá mais Se disser bye bye, bye bye Eu paro de correr atrás Se disser bye bye, se disser bye bye Vou aceitar que não dá mais É, eu acho que a saudade me encontrou E fez eu relembrar do nosso amor Não sei mais controlar meu coração E quando escuta uma ligação Pensa que é você Não tem jeito, é paixão, não dá pra esconder Não te encontrei em nenhum lugar Me diga onde é que você está Um segundo encontro para conversar Eu tenho sonhos pra realizar Eu tô tentando te encontrar Mas não consigo achar você E não me canso de esperar E se quiser pode dizer Bye bye, se disser bye bye Eu paro de correr atrás Se disser bye bye, bye bye Vou aceitar que não dá mais Se disser bye bye, se disser bye bye Eu paro de correr atrás Se disser bye bye, bye bye Vou aceitar que não dá mais Eu te disser bye bye, se disser bye bye Eu te amo e nevertså Eu te espero que hoje te derrubo até perguntam Eu te amo e não mais Foi tocando minhas canções de vaqueira Que conheci você no palco da felicidade Mas não imaginava que o palco pra os seus braços Queria se tornar realidade Mas não imaginava que o palco pra os seus braços Queria se tornar realidade Me entreguei de cor fial, mãe, coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade vaqueira Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você queria apenas uma noite de amor E fui somente mais uma outra em sua cama Levei a sério e você comigo brigou E fui somente mais uma outra em sua cama Levei a sério e você comigo brigou Pra ser sincera quando parei pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto carinho, tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade E eu enganada, sem saber que mereci Tanto carinho, tanto carinho, tanto carinho' Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade E eu enganada, sem saber que mereci E eu desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando você disse sozinho, eu estarei aqui vaqueiro Saiba que tem uma amiga de verdade Quando você disse sozinho, eu estarei aqui Saiba que tem uma vaqueira de verdade Saiba que tem uma vida Quando você foi embora, eu disse pra você Que essa mulher só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ela não vai te dar Aposto que um dia vai querer voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ela é só ilusão Que ela faz amor como você queria Aí você vai ter que dormir com a mulher errada E te deixar a mão depois de ter transado E aí me realiza suas fantasias Quando você foi embora, eu disse pra você Que essa mulher só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo E o amor que eu te dei, ela não vai te dar Aposto que um dia vai querer voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ela é só ilusão E ela faz amor como você queria Aí você vai ter que dormir com a mulher errada Aí você vai ter que dormir com a mulher errada E te deixar a mão depois de ter transado Aí não realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ela é só ilusão Que ela faz amor como você queria Aí você vai ter que dormir com a mulher errada E te deixar a mão depois de ter transado Aí não realiza suas fantasias Quando você foi embora, eu disse pra você Que essa mulher só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ela não vai te dar Aposto que um dia vai querer voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ela é só ilusão Que ela faz amor como você queria Aí você vai ter que dormir com a mulher errada Aí você vai ter que dormir com a mulher errada E te deixar a mão depois de ter transado E aí não realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ela é só ilusão Que ela faz amor como você queria Aí você vai ter que dormir com a mulher errada E te deixar a mão depois de ter transado E aí não realiza suas fantasias 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 Olha eu nasci no meio do gado, no meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci, no meio do gado eu me verei No meio do gado eu sei que um dia no meio do gado eu morrerei E olha o gado, o vaqueiro, o vaqueiro, o gau Olha eu nasci no meio do gado, no meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci, no meio do gado eu viverei No meio do gado eu sei que um dia no meio do gado eu morreri E olha o gado, vaquero, vaquero e olha o gado Vaquero e olha o gado, vaquero, vaquero e olha o gado E olha o gado, vaquero e olha o gado eu morreri Está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta e vai ganhar Está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta e vai curar O fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta e vai curar Está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta e vai curar Tem lua cheia, chapéu de couro e ribão, tem cavalo, tem morão, vai que errada e uma boiada E três assustos, as cacilvas e o barreiro, e o pé de amuseiro, onde canta a passarada E três assustos, as cacilvas e o barreiro, e o pé de amuseiro, onde canta a passarada O fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta e vai curar Está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta e vai curar O fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta e vai curar Porque na fazenda tem quem gosta e vai curar Tem homem branco, tem lourinho, tem moreno no terreiro Na fazenda tem um angando e faz dançar E na varanda tem forrozeiro tocando Moçada requebrando, vai até de madrugada E na varanda tem forrozeiro tocando Moçada requebrando, vai até de madrugada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vacinar Está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vacinar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vacinar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vacinar O fazenda tem quem gosta de vacinar O fazenda tem quem gosta de vacinar O fazenda tem quem gosta de vacinar Obrigado. 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 Farra só cuidava lá do dado Papai falava que era pra mim pra cidade Pra fazer a faculdade e me tornar advogada Ele não sabe que eu vou ver de esquema Farra hoje é meu lema, não consigo mais me segurar E na balada sua grande sensação Atinge logo o estoura, sensata que eu vou pegar E na inveja do tempo já é de farra Porque os vaqueiros gostam, é da bruta se estemar Quem se apaixona pela vaqueira que vai sofrer Eu acho é graça Porque a de vaqueira é desmantelada Gosta da vida do gado, forró, vaqueira e cachaça Quem se apaixona pela vaqueira que vai sofrer Eu acho é graça Porque a de vaqueira é desmantelada Gosta da vida do gado, forró, vaqueira e cachaça Eu fui criada feito um bicho domado Eu não sabia o que era farra, só cuidava lá do gado Papai falava que era pra mim, pra cidade, pra fazer a faculdade e me tornar advogada Ele não sabe que eu mudei de esquema Farra hoje é meu lema, não consigo mais me segurar E na balada sua grande sensação Atinge logo os corações dos gatos que eu vou pegar E na inveja do clube vai raio de farra Porque o vaqueiro gosta, é da bruta se estemar Quem se apaixona pela vaqueira que vai sofrer Eu acho é graça Porque a de vaqueira é desmantelada Gosta da vida do gado, forró, vaqueira e cachaça Quem se apaixona pela vaqueira que vai sofrer Eu acho é graça Porque a de vaqueira é desmantelada Gosta da vida do gado, forró, vaqueira e cachaça Música Deixei a minha faculdade para ser vaqueira Troquei o meu carro de luxo, não quero calar Deixei o clã mudar a cidade pra morar no campo Só uso energia de um pirilampi Quebrei o meu relógio pra escutar o galo Eu sou um sertanejo, nada Eu bato no peito Nasci na cidade Vivo desse jeito Adoro o sertão e falo em quem quiser Até de preferência manda Eu te vou dar Se eu troquei a beleza O amor falou mais Hoje o sertanejo é minha mulher Oh, sertanejanata Mulher do sertão Sou campeão Com cheiro de mato Oh, sertanejanata Mulher do sertão Sou campeão Com cheiro de mato Sou fã da moda certa O sertanejo e do som da viola Não gosto da música estrangeira Que a nossa é melhor Não bebo whisky importado Nem rio alemão Só bebo cachaça pura com limão Numa vaqueirada Dançando um forró Eu sou a sertanejanata Sou mulher de gato Raqueira segura Pião respeitado Pal pra toda hora Pro que der enfim é Nasci pra ser a repetista Também sou cantora Nos palcos da vida Sou a vencedora Sou a campeã E fale quem quiser Oh, sertanejanata Mulher do sertão Sou campeão Com cheiro de mato Oh, sertanejanata Sertanejanata Mulher do sertão Sou campeão Com cheiro de mato Oh, meu baqueiro Ei, vem da mano Papai Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer Tá difícil de viver sem te abraçar E gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um fogo que me dá prazer É um fogo que me faz arder Um desejo de querer não mais parar Enquanto teu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar E gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me dá prazer Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Nesse chão que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar 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 Por que viver chorando? 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 Por que viver chorando?